olá pessoal paulo aqui ó dica rápida notebook apitando muito só desativar o teclado vamos ligar ligando um dois três quando der tela e deu tela vamos desativar o teclado para você ver como tirar o teclado se acesse meu vídeo tem 600 vídeo aí deve ter os o seu notebook deve ter como tirar o seu teclado tá então vamos lá você tem que tirar os teclados para fundo seu teclado no caso desse aqui não precisa tá isso aqui é muito fácil só tirei a guarnição só tirei a guarnição de cima você vem aí você desabilita o flat do teclado se você não puder trocar você vamos por que você não queira teclado é muito caro que tá difícil pelos teclados estão muito barato desative o flat aí você vai ter que usar um teclado usb então tá desencaixou o flat tirou o flat aí você coloca um flat usb um um teclado desencaixou o teclado flat coloca um teclado um teclado usb monta o seu o seu teclado pronto aí você coloca ó esse amarelo flat ó cabo do cabo quebrado tá mais um defeitinho aí para você se divertir aí tá ó isso aqui é um notebook amd e300 isso aqui não compensa ficar gastando ele não tá não gaste então é isso aí pessoal aqui você pois um teclado comum pois um teclado comum beleza funciona normal então isso aí obrigado até mais